Bom dia com os santos anjos, você não pode parar, você deve continuar, porque o Deus que habita a tua vida e o teu coração te ordena, levanta a sua cabeça, pegue as rédeas da tua vida e a autoridade que o Senhor te deu e siga em frente. Muitas vezes nós corremos o risco de pensarmos que perdemos a fé e até mesmo a esperança. Mas quantas vezes, como uma criança que já não tem forças para caminhar durante a rua, olha para o seu pai ou para a sua mãe e pede colo. O maior dom que podemos ter nessa vida e a maior fé que podemos exercer nessa história é olhar para cima e olhar para aquele sorriso de Deus que disse para você, não está conseguindo mais? Não está dando mais conta? Deixa eu pegar você no colo, deixa eu colocar a sua cabeça no meu peito, descansa, dorme, fica tranquilo, não tenha medo porque o Senhor está com você, por onde quer que você for e por onde você vá, Ele sempre será a tua sombra na tempestade, no sol quente e na dificuldade da vida. Nesse sentido, eu quero dizer para você que hoje o Senhor, mais uma vez, nos convida nesse dia a tomar de fato coragem no nosso coração e andar com os olhos fixos nele. No evangelho de hoje, na primeira leitura de hoje, nós contemplamos isso. Quando nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, diz assim Naqueles dias, os chefes, os sacerdotes, os anciões e os cribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam pois eram pessoas simples e sem instrução. Mandaram que saíssem do sinédrio e começaram a discutir entre si. E aí, eles chamaram Pedro e João e ordenaram que não falassem mais daquele nome. Pedro e João respondeu Julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus, obedecermos a vós e não ao Senhor. Quanto a nós, não podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. A dificuldade sempre vai chegar na sua porta e na minha. Ela vai bater. Mas hoje, a leitura nos traz essa certeza de não desistirmos jamais. Porque se Deus ordenou, se Ele pediu, se Ele te deu força, se Ele te deu coragem para que você continuasse, é porque Ele acredita em você. Mesmo quando você deixou de acreditar em si mesmo. Os anjos, nesse dia de hoje, junto com Nossa Senhora, estão dizendo para você Desiste não, continue firme. Porque o Senhor tem para você propósitos de vida eterna. Pois o Senhor, teu Deus, está aqui para dizer para você Coragem, meu filho. Coragem, minha filha. Se está cansado no meio do caminho, se você desistiu de caminhar, você tem colo, você tem pai. Você não caminha nesse mundo desamparada. Você não está aí, sozinho, nessa luta, com a sua família, com os seus. Sozinho, porque eu estou com você, caminhando contigo. Tome posse de verdade. Assuma essa palavra na sua vida. Pare de me engengar amor. Pare de procurar em outros lugares aquilo que você tem em abundância. Pare de trocar prata por ouro. Pare de se comparar aos outros, porque você vale o Filho de Deus. Preso. Torturado. Arrastado nas ruas de Jerusalém. E crucificado por você. Por amor a você. Porque Deus amou tanto o mundo. Que Ele deu o Seu único Filho. Para que você tenha vida. E tenha vida em abundância. Vamos rezar nesse momento, pedindo a intercessão dos nossos anjos. Para que os anjos da guarda de cada um de nós. Todos os anjos do céu. Possam interceder por cada um de nós. Tenha coragem, nesse momento, em tudo aquilo que você for viver. Que, e saiba, que o Senhor está contigo. Reze comigo. Essa oração da Ladainha dos Santos Anjos. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, felicidade dos Espíritos bem-aventurados, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois o único Deus, tende piedade de nós. São Rafael, Anjo da Saúde, rogai por nós. São Rafael, um dos sete Espíritos que estão sempre diante do trono de Deus. Rogai por nós. São Rafael, que afastais para longe de nós os Espíritos malignos. Rogai por nós. São Rafael, fiel condutor de Tobias. Rogai por nós. São Rafael, que levais nossas preces ao trono de Deus. Rogai por nós. São Rafael, que curastes a cegueira de Tobite, Pai de Tobias. Rogai por nós. São Rafael, auxílio nas tribulações. Rogai por nós. São Rafael, consolo nas necessidades. Rogai por nós. São Rafael, que tomais felizes os vossos devotos. Rogai por nós. Jesus Cristo, felicidade dos anjos, perdoai-nos. Jesus Cristo, glória dos Espíritos celestes, ouvinos. Jesus Cristo, esplendor dos exércitos celestiais, tende piedade de nós. Oremos. O Deus, que em vossa inefável providência fizeste São Rafael, o condutor fiel de vossos filhos em suas viagens. Humildemente vos imploramos que possamos ser conduzidos por ele no caminho da salvação e experimentemos seu auxílio nas doenças do corpo e da alma. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Por todos os séculos dos séculos. Amém. E que teu anjo esteja com você, guardando-te, protegendo você de todo mal e de todo perigo. Reze comigo a oração do anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e ilumine. Amém. Que o Senhor esteja contigo, por onde quer que você esteja. Tenha um bom dia, se inscreva no canal, dê o seu like e escreva aqui nos comentários. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.